Vamos já mesmo a Brasil. Há marchas em distintos pontos do país. Vamos ao contato já. Que tal, Carolina? Muito boa tarde. E o que pedem é uma intervenção militar. Escucharam bem? Uma intervenção militar com Bolsonaro no poder. O nosso exército, as nossas coisas amadas, se precisar, iremos para as ruas, não para manter o povo dentro de casa, mas para restabelecer todo o artigo 5º da Constituição. Que é legal. Contra o Congresso, contra as instituições. Então, as nossas coisas amadas podem ir para a rua e, sim, dentro das quatro linhas da Constituição, para fazer cumprir o artigo 5º. Direito ao dirivir, acabar com essa covardia de toque de recolher, direito ao trabalho, liberdade religiosa, de culto, para cumprir tudo aquilo que está sendo descumprido por parte de alguns governadores, alguns poucos prefeitos, mas atrapalha toda a sociedade. O grande argumento do presidente brasileiro foi que não queremos salvar a economia. Desde o começo, eu disse que tínhamos dois grandes desafios, o vírus e o desemprego. E, em nenhum momento, o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia, que poderia gerar desemprego e fome. E aí é o que o presidente está dizendo, nós precisamos ter as duas preocupações, a saúde, mas também o emprego, para as pessoas poderem se manter. Não adianta você se salvar da pandemia, mas de fome. E aí Legenda por Sônia Ruberti